Fala galera, tá começando mais um meu querido diário. Vim participar de um vídeo do Jonathan do Novo Oriente. E esse viadão aqui, já vai fazer um desafio no canal dele, depois cola no canal dele pra assistir o desafio, não sei quando que vai sair, não sei nem quando esse vídeo vai sair. Então tá aqui ó, depois eu vou fazer a apresentação de cada um. Não conheço todo mundo, mas conheço o Rogério. Aí depois eu vou apresentar, os caras estão brincando ali. Mano, os caras não tem chuteira, vai ser descalço, não tinha bola. Alugamos bola, tudo pra fazer o desafio e depois vai ter uma hora de jogo, tá ligado? Pra ver quem que é bom mesmo. Olha lá, você é bom mesmo? Lógico que eu sou, olha o meu perfil. Nem mate, vixe. Se liga. Tô tomando uns energéticos aqui pra dar um pá no jogo, tá ligado? Ai, fã. Tô atributando. Bolinhas. Tô atentando o microfone. Que ganha isso aí? Microfone da Rogue. Parece um bichinho, mano, que da hora. Bora, bora. Ó, meu time ali, ó. René Groskopf. Cabeça grande. Idelsan. Jonathan. E Albert. Ó, os patos. Deixa eu apresentar os patos. David. Chave. Lohan. Justin Bieber. Kauan. Kauê, caralho. Kauê e o Rogério. Vamos, Rogério. Aí, ó. A gente tá por último em goleiro, ó. Ele ficou em pé. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Morrendo mesmo? Vixi, o estado do Jonathan já é ano, mano. Pô, nossa, faz tempo que eu não soava, hein, mano. Caralho. Caralho. Ah, não é tão ruim o do iPhone. Fala alguma coisa aí. Mochila. Primeira coisa que ele viu, ele falou. Mochila. Me chama de mochila. Adoro. Não posso contrariar o cara, mano. Mentira, tudo a ver, seu co... Adoro. Nossa. Estou mostrando o aço do meu canal em cima da minha Hornet. Hornet. Dá um colo lá no canal Novo Oriente. Provavelmente esse vídeo, quando sair pro ar, já vai tá no ar. Né, ô? Qual? Qual? O que a gente gravou hoje, porra. É a semana já. É? Beleza? Vai lá no Indiana ou não com nós? Vai? É, finaliza o vídeo pra mim. Tô com uma preguiça, velho. Finaliza o vídeo pra nós, aí. Ah, mas eu não sei fazer isso aí, não. When the TV. Tem que ver pra dizer se eu erro meu. Tá, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu querido diário do Toloji, em que eu quase nem estive presente. Não esqueça de deixar aquele like maroto aí pra gente. Não esqueça de dar aquele like na nossa fanpage. Olha o Tilton aqui. Ô, Tilton, mostra o bíceps aí. Galera, só pra dar um like. Nossa, você vai cortar pra caralho isso aqui. Eu tô usando pra porra. Faz a review aí do carro do RX-8 do Oporê aí, ó. Não, vai. Dá a câmera. Você manja de carro, é que eu falo. Não, eu manjo, não tem graça eu falar. Olha o Toloji. Que carro que é esse aqui? É o RX-18, aro 18. Aro 18. É 18? Tá certo. Vai, quantos cavalos tem esse carro aqui? Pelo menos 320, né? Quantos? 320 cavalos? Ui, agora é quase. Falta um pouco, hein? Quantos cilindros tem esse motor? Sete. Que otário. É motor rotatório, seu otário. Aí, ó. Só os manos-chave. E esse aqui, ó. Só os manos... Olha aí. É só o do Brasil. Acho que é a bandeira do Brasil. Ah, essa aqui é dos BR, ó. A bandeira do Brasil. Isso aqui é o símbolo do Novo Oriente, rapaz. Tá zoando o meu carro. Aí, você vai finalizar, né? Você já finalizei? O canal de todo mundo vai estar na descrição. Finaliza aí, viado. Finaliza aí, ó. Eu tô com preguiça hoje. Dá mochila. Ó, finaliza aí. Então, galera. O meu canal vai estar na descrição. Novo Oriente. Entra lá, eu mostro a minha vida. De todo mundo tá na descrição, negai. O de todo mundo vai estar na descrição. Pureking, que viagem. Que viagem. Tá da hora. Que viagem. Mais um rolê. Galera, eu conheço o Tornold desde quando ele fazia vídeo muito antigamente. Aí, depois, eu fui lá no Twitter dele e tava lá escrito no YouTube, era aposentado. Falei... Poxa, deu uma dorzinha. Assim, cara, por quê? Eu conheço da época o Cossiello, quando ele fez parceria com ele pra divulgar canais. Antes de acabar o vídeo, eu queria dizer que o Rodrigo tem ensaio do canal Papo Escroto, tá com um novo projeto que vai ajudar a divulgar canais pequenos. Aqui na descrição e em qualquer lugar da tela vai ter uma anotação que vai te levar pro vídeo dele. Foi. Tem até hoje o vídeo lá, né? No canal lá. Você me conhece? O Papo Escroto. Caralho! Olha lá, agora eu fiquei feliz. Eu era tipo um molequinho assim, tá ligado? Não, eu quero fazer vídeo, vídeo, assistir vídeo todo mundo. Aí o pessoal foi se espalhando, foi parando. Agora eu tô indo. Tô aí? Aonde? No topo, né? O pessoal do No Estilo que pediu pra gravar a coluna, tá aí, ó. O cara é bonito demais, rapaz. O cara é bonito. Mas é isso aí, galera, do No Estilo. Bora lá comer agora no Indiano. E é nóis, neguinho. O dia foi maneiro. É nóis. Muito prazer conhecer os caras aí. E é nóis, neguinho. Até a próxima, né? Todo o cambio. Cara, eu vim direto aqui e hoje eu trouxe a molecada aí pra comer, ó. O pessoal morre de vinho. Eles vão trazer um prato, mano, que parece do Presídio, cara. É nóis, primeira vez que eu tô no restaurante de ano, então... Então ela arrebenta, mano. O cara misturou ali, ó. Carboidrato, arroz, macarona, batata. E tá magro. O cara, a gente sai do fute, ele traz a gente pra um lugar que é pra comer à vontade. O que você acha que vai acontecer? Onde é o lance? Onde é o lance? Onde é o lance? Onde é o lance? Vai! E o Rodrigo? E o Rodrigo, o que é Pedro? Ele é o menor! Aí! A gente tá aqui. Ai, Deus, ó. E o meio da casa. Você acha que o homem é menor que você, então? O tamanho dele. Ele é menor que você. Muito bom. Menor. Tá tendo pra pôr, mas é bom E aí galera, você vai embora? Os caras estão indo embora, o Rogério no pique Calma aí a montagem, faz a montagem da roda Pureja no gatilho E o Novo Oriente vai embora Né, Rodrigo? Tá, a gente vai finalizar pela segunda vez Aqui no Pocara E Pocara Gente, então se você for novo no canal Se inscrevam, deixe seu like se gostou do vídeo Se você for da casa, espero que já tenha Dado seu like monstro E na descrição Vai estar o link de todo mundo Acesse a nossa fanpage Segue o nosso Instagram do No Estilo Fanpage pessoal também Siga tudo Vem na descrição, mano Vem na descrição, é isso aí Até o próximo meu querido diário Muito obrigado pela presença de todos E obrigado o pessoal que veio também até Toyota E mais futebol na veia Mas, pô cara O que você quer que o filme, você indo embora? É, mano, você vai embora de moto, né? Então senti uma tomada de moto Valeu, valeu, parça Certeza, vai Vai tomar no cu, né? Vai tomar no cu E aí E aí E aí E aí